Uma das modalidades para cumprimento de pena no regime aberto é a utilização da tornozeleira eletrônica e desde 2020 a operação monitorados segue fiscalizando a cada 15 dias grupos aleatórios de pessoas que fazem uso do aparelho no estado. O objetivo da operação é orientar os monitorados para o cumprimento das medidas cautelares e agir de forma preventiva na verificação do equipamento. Deflagramos mais uma operação monitorados na zona sul, visitando alguns monitorados que estavam descumprindo as medidas de forma reiterada para alertá-los sobre o descumprimento e fazer um trabalho realmente educativo, que a central também tem esse papel. Uma das nossas funções é visitar os monitorados regularmente para acompanhar e fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Então nós fizemos essas visitas na zona sul, foi muito exitosa a operação, conseguimos localizar todos os monitorados na residência até porque o nosso intuito é encontrá-los para poder conversar com eles, para poder verificar se a tornozeleira está realmente funcionando, se o equipamento está 100% e a gente considera que a operação foi 100% exitosa. Segundo o último levantamento da Secretaria de Justiça do Piauí, mais de 7.500 detentos estão em cumprimento de pena no estado. Destes, pouco mais de mil utilizam tornozeleira eletrônica. E no geral, esse regime dispõe do cumprimento de algumas regras. São elas não violar ou danificar o aparelho, não sair do perímetro permitido pela Justiça, cumprir o recolhimento noturno e integral nos fins de semana e manter a tornozeleira carregada. Em caso de descumprimento, o monitorado pode voltar ao regime fechado na prisão com a expedição de mandado do juiz competente. E apesar de ser um método ainda temido pela população no geral, a polícia penal garante que o monitoramento por tornozeleira é eficaz. A gente aproveita a oportunidade para tentar desmistificar um pouco essa questão de que colocou a tornozeleira em algum objeto, em alguma outra pessoa, realmente pode acontecer. Ela tem uma cinta que é um material de borracha, um material plástico, só que a partir do momento que ela é cortada, a central imediatamente tem acesso a essa informação. Então, o monitorado pode retirar, mas nós vamos saber que ele retirou. E essa informação vai ser repassada para o judiciário. Nós chamamos aqui de rompimento, né? Então, se ele romper, se ele deixar descarregar tudo o que ele faz com a tornozeleira, nós sabemos. Então, não adianta ele retirar e colocar em outra pessoa, colocar em outro local, achando que isso vai conseguir burlar o sistema. Não consegue. Então, não adianta ele retirar e colocar em outra pessoa.